Olá, bom dia. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, apresenta logo mais os dados consolidados do desmatamento de 2012 e os planos setoriais de mitigação das mudanças do clima. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Mara Kenup. Bom dia, Mara. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Bom, daqui a pouco no Palácio do Planalto vai ter início a cerimônia de abertura do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas com a presença da presidenta Dilma Rousseff. No evento, como você disse agora há pouco, Lúcia, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, vai anunciar os dados do desmatamento de 2012 no país. Também na cerimônia vai ser apresentado o relatório Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil. Esses dados fazem parte da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, uma iniciativa assumida voluntariamente pelo Brasil na 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em 2009 em Copenhague, na Dinamarca. À tarde, o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Nobre, vai detalhar esse relatório para a imprensa. Lúcia, é com você. Obrigada, Mari. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.